Não, o filme O Menu não é um filme sobre canibalismo como eu achei que fosse, mas é claro que algo sinistro vai acontecer ali e existe uma certa metáfora ao meu ver sobre comer os ricos, mas não exatamente dessa forma como canibalismo. Não há nada sutil sobre o menu, mas isso que é interessante. O fato é que o mundo está cheio de pessoas pretenciosas e parasitas arrogantes que se acham melhores que as outras. Nesse filme um renomado chefe de cozinha reúne um grupo dessas pessoas em uma ilha onde é preparado um menu especial para elas. E é nesse restaurante onde acontece maior parte da ação, cada prato servido vem com uma parte do ego e uma pequena palestra sobre sua proveniência por parte do chefe. Nesse grupo há todo tipo de gente, a princípio quem se destaca é Tyler, um genuíno admirador do chefe anfitrião e que possui um conhecimento amplo sobre gastronomia, entende muito bem de cada prato, assiste a programas gastronômicos, porém na prática não sabe nada. Se demonstra ser apenas um puxa saco irritante que está ali apenas para dizer que está ali, para tirar fotos do lugar e dos pratos apenas para mostrar ao mundo. Sua acompanhante, Margot, que foi convidada de última hora e apenas porque Tyler não poderia ir sozinho, é a única pessoa que não é snob nesse grupo, ela é interpretada por Anya Taylor-Joy. Temos também uma mulher arrogante que faz críticas de restaurantes que parece dedicar sua vida a destruir o trabalho das pessoas. Suas palavras ajudaram a impulsionar a carreira de vários chefes, mas também podem destruir a carreira de outros. Temos também o empresário que já foi várias vezes no restaurante e não lembra secar o nome de um prato. Temos três executivos que escondem segredos obscuros sobre sua empresa, um diretor de cinema que está em seu momento de decadência, cujo principal motivo da vingança do chefe foi porque não gostou de um filme dele. Todos ali escolhidos a dedo e todos estão prestes a se tornar atores no elaborado menu de vingança do chefe, que está tão determinado em transformar seus pratos em arte que se esqueceu de seu propósito. Sua alegria em cozinhar está se extinguindo, até seus pratos quentes estão frios, como diz Margot. Margot é uma pessoa que não faz parte da elite e é a pessoa que está menos impressionada ali e também a primeira a insultar o chefe e seus pratos, que está desiludido com seu caminho e se sente subestimado pelas pessoas para quem cria sua arte. Ele sente que não tem mais a capacidade de desfrutar os prazeres simples, o que faz com que ele se questione por que ainda faz aquilo. Os pratos apresentados começam a apontar diretamente e pessoalmente nos convidados, passa a mostrar os lados mais vergonhosos deles, todos os segredos mais sombrios de cada um ali. Então quando o chefe começa a desenvolver gradualmente seu projeto mais grandioso, uma emoção inquietante dispara pelos convidados e tudo começa a ficar intensamente mais sinistro e todos ali procuram uma forma de sair daquele lugar. Mas, por eles estarem em uma ilha onde o acesso só é possível por barco, não conseguem sair de forma nenhuma. Mas afinal, qual é o plano desse grandioso chefe? Como já disse, ele não sente mais alegria no que faz, ele já atingiu o auge da sua carreira e está insatisfeito. Quanto mais alto ele subia no mundo gastronômico, menos ele se sentia apreciado consigo mesmo. Ele percebe que é culpado por isso, mas também culpa as pessoas para quem a sua comida é servida e que são as únicas que podem se dar ao luxo de sentar em seu restaurante e comer sua comida. Então ele deseja juntar um grupo de convidados e confrontar cada um com seus pecados e tudo que fazem para prejudicar os outros. Essas pessoas que destruíram sua arte são pessoas que não sabem apreciar a sua arte, não sentem prazer, elas apenas pegam tudo isso e transformam em algo que fazem apenas para manter seu status de elite, apenas para dizerem que estão ali, para mostrar ao mundo isso, e para dizer aos seus cozinheiros e garçons exatamente o que eles querem. Sabe aquela frase típica, o cliente tem sempre razão? Então, como vemos nessa cena por exemplo. O chefe quer apenas libertar a si mesmo, seus convidados, seus cozinheiros e o resto da equipe, de suas vidas equivocadas, colocando em prática sua obra final, que terminará com todos sendo queimados vivos, só assim serão livres. A fuga ali é extremamente difícil, mesmo os convidados tendo muito dinheiro e achando que seu status vai conseguir livrá-los, não há como sair dali. Apenas Margot consegue sair do lugar, personagem que em determinado momento se revela ser uma acompanhante de luxo. O chefe sabe que ela talvez seja diferente dos outros convidados, pois os dois exercem o mesmo trabalho, servir pessoas ricas. Mesmo assim, ele deixa claro que todos ali vão morrer, porém isso muda depois que Margot vê uma foto do chefe todo sorridente quando ele trabalhava fazendo hambúrgueres. Então Margot faz um pequeno insulto ao chefe e diz que ainda está com fome e pede um cheeseburger. E isso lembra o tempo que ele gostava de cozinhar, gostava daquilo que fazia. Era um tempo em que ele mesmo preparava a comida e os clientes apreciavam a comida de uma maneira simples. E olha, não sei vocês, mas nessa hora me deu uma vontade absurda de comer hambúrguer, mas isso não vem ao caso. Mas enfim, Margot tem a chance de evitar se tornar irreversivelmente igual ao chefe. Nesse momento, Margot foi libertada. O chefe estava querendo humilhar os convidados com sua comida em forma de arte, mas eles estavam obcecados e fingindo que entendiam tudo sobre aquele mundo e não conseguiam enxergar. O final do filme foi simplesmente sensacional. O chefe faz com que os convidados façam parte do seu prato final. O prato final é uma sobremesa chamada Smur, que é marshmallow, chocolate e bolacha, que as pessoas fazem em fogueiras. Mas no filme, os convidados, o chefe e sua equipe fazem parte de sua obra-prima. O menu é um filme engenhoso sobre vingança para com a burguesia. Nos mostra o chefe do restaurante como um herói e vilão ao mesmo tempo. Ele está com ódio de seus clientes elitistas, mas também está com ódio de si, por ter se tornado como eles, sustentado pelo próprio sistema que eles criaram. É uma sátira brutal sobre a divisão de classes. É um filme impiedoso, focado e brilhantemente eficiente. Gar算 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 Gar note Gar算